Olá pessoal, as dicas de hoje são para você que gostaria de aprender a usar o metrônomo de áudio do Sonar. É muito fácil, vamos lá. Primeiro, se você não está visualizando na sua barra de ferramentas as opções do metrônomo, faça o seguinte. Clique em alguma parte em branco aqui do painel superior e selecione dentre as opções a opção metrônomo. Ela vai aparecer aqui no centro. Você pode posicioná-la onde você quiser, em qualquer lugar da barra de ferramentas. Eu vou manter aqui no centro para nós visualizarmos melhor, ok? E entendermos as funcionalidades de cada botãozinho. Os dois botões principais dessa aba são esses dois aqui do centro. Se este botão está acionado, o metrônomo vai soar todas as vezes que você der o play no programa, certo? Se ele está desabilitado e apenas o segundo botão é habilitado, ele apenas vai soar no momento em que você habilitar a gravação. Então, enquanto o play estiver acionado, o metrônomo não soa. A partir do momento em que você aciona a gravação, aí então ele passa a soar. Vamos entender para que servem os outros botões aqui desta barra. Estes três botões aqui do início são para as batidas de metrônomo inicial. Você vê que aqui o número é zero. É sinal que não há metrônomo acionado para o início. Agora, se você coloca o número 1, por exemplo, eu vou acionar a gravação agora. Repare que ele vai aguardar um compasso antes de iniciar. Veja só. Só depois de um compasso, ele inicia de fato a gravação. Eu posso aumentar esse número, colocar dois, três ou até quatro compassos se necessário. Ou posso ainda dividir em tempos de compasso. Se essa segunda opção estiver acionada, ele vai soar apenas um tempo de compasso e não um compasso inteiro. Veja só. Logo após um tempo do compasso, ele iniciou a gravação. Estes botões de início são apenas para gravação. Quando você dá o play, ele não aguarda este tempo. Apenas quando você aperta a gravação. Veja só. Aí, neste caso, sim, ele espera aquele tempo inicial. Ou você pode deixar em zero e desabilitar a opção de metrônomo inicial. Estes dois botões são para selecionar, neste caso, o metrônomo de áudio que está acionado. Ou então, se você gostaria de disparar o metrônomo via MIDI, você pode acionar esta segunda opção, que é o metrônomo via MIDI. Este último botão é para acessar as funções completas das propriedades do metrônomo. Veja só que abriu uma parte da janela de opções de projeto do sonar. E aqui, estas opções são as mesmas que você explorou ali na barra de ferramentas. A opção do metrônomo no playback, na gravação. Metrônomo de áudio ou metrônomo de MIDI. As contagens iniciais para a hora da gravação. Se você selecionou áudio ou metrônomo, aqui embaixo você pode escolher ainda o timbre do metrônomo. E selecionar entre os vários que o próprio sonar já traz na sua opção inicial. Inclusive, escolhendo um volume para a primeira batida e para as demais batidas. Aqui embaixo nós temos a seleção de saída do metrônomo. Você vai observar que no sonar o metrônomo já está automaticamente direcionado para uma saída auxiliar com o mesmo nome. Metrônomo, veja. E você pode controlar o volume deste metrônomo de uma forma bastante simples. Olha só. Aumentar o volume e diminuir diretamente no volume daquele auxiliar. É muito fácil. Mas também abrindo as propriedades do metrônomo, nós podemos selecionar qualquer saída que nós desejarmos. Podemos direcionar para o master, podemos direcionar para outra saída auxiliar ou mesmo na saída principal da placa. Fácil, não é mesmo? Mais dicas? Acesse o meu blog, jonasdemenig.blogspot.com Valeu!